O nosso Figuras do Zarco está pra lá de especial hoje, no mês da criança. A Tami Amada entrou no personagem, ainda levou outros pra conhecer as figuras do Terminal Norte. Tá divertido demais, vamos conferir. Cheguei no Terminal Norte, vocês estão notando alguma coisa de diferente por aqui? Eu só acho que eu esqueci meu blazer, que eu podia ter colocado um blazer pra compor o meu look, né? Ô gente, hoje o Figuras do Zarco tá diferente, porque é mês de outubro, mês das crianças. No sabadão foi o dia das crianças e a gente não pode deixar morrer a criança que existe dentro de nós, né? E aí, será que o pessoal tem história pra contar aí da infância, dos momentos que viveu, quem sabe, dentro do Zarcão? Então bora comigo, porque tá começando Figuras do Zarco. O que que tá acontecendo aqui no Terminal Norte, gente? Ô Capitão América, vocês vieram pra cá pra passear? Tá acontecendo alguma coisa? Eu acho que precisaram de reforço e chamaram a gente. Oba! Aí sim, chapéuzinho vermelho. Você veio de Zarcão pra cá, tá fugindo do Lobo Mal, o que aconteceu? Eu decidi criar uma roda diferente pra fugir do Lobo Mal. Melhor do que passear no bosque, é passear de Zarcão, tá gente? A Bela adormecida não tá com sono, não? Acordou? Na verdade, eu não sei nem como eu cheguei aqui. Eu dormi em algum lugar e cheguei aqui agora. E acordou aqui do nada, né? Ô Cinderela, você não tinha que tá faxinando Cinderela, o que aconteceu? Não, eu sou uma Cinderela empreendedora, eu trabalho e eu paguei o Zarco com o meu dinheiro. Aí, gente, pronto! Eu tô com uma equipe maravilhosa hoje e eles vão me ajudar a fazer as entrevistas aqui no Terminal Norte. Será que vai dar boa? Ah, eu tenho certeza que vai sim. Edição especial Dia das Crianças, né? Ô Cinderela, se aperta, vem cá. Só, só, vamos comer. Tem como dar um pedacinho pra mim que eu tô correndo? Não, você tá de dieta. Não, não! Eu não tô. Eu queria um pedacinho só. Então pega, querida, um pedacinho só. Ai, que delícia! Eu queria esse pedacinho, esse pedacinho que tá na tua mão, ó. Ah, tá. Imagina. Como que é teu nome? Norma. Norma, você é de Joinville? Sim, de Kiriri. Moro no Kiriri. Muito bem. E me conta, esse tipo você que fez, você comprou? Não, eu comprei, querida. Mas você sabe fazer? Eu tentei, mas não consegui fazer. Queima! Eu tentei, não. Eu tentei com tudo. Espera só um pouquinho. Espera aí. Ela não consegue fazer. Não, não, não. Tu não gostou do que ela fez? Não, ela nem conseguiu fazer. Ó, quer um pedacinho? Não, muito bem. Come, vizinho, um pedacinho. Um doce. Mas aí quando a gente tá sem dente, que a gente tem que ficar chupando o negocinho. Tu mora lá no Kiriri também? Sim. Eita, tu tem alguma memória boa na tua infância? Tenho. O que que você tem assim, que você lembra hoje com muita alegria? É da minha avózinha falecida, avózinha. Ô, amor de Deus. Tinha alguma comida favorita que ela fazia pra você? Não, é aquele carinho. O carinho de vó mesmo. Minha avó, eu tenho esse amorzinho de vó. Ah, eu tenho seis netinhos. Ah, então, tem cara de vó maravilhosa você. Então. Um beijo pra todos os netinhos maravilhosos. Eu sou uma figura do Zago. Vem cá, dá um pirulito pra minha amiga aqui, ó. Ela gosta de doce. Pode sentar aqui. Pode sentar, pode sentar. Como que é teu nome? Giovana. Giovana, você quer que eu terminasse de comer primeiro? Pode ser? Ah, não, tá tudo bem. Eu consigo fazer mais uma coisa ao mesmo tempo. A gente tem aqui a Cinderela, a Chapeuzinho Vermelho, a Fiona, a Bela Adormecida e o Capitão América. E agora a pergunta é muito séria, Giovana. Qual é o seu personagem favorito? Não querendo pro favoritismo, mas é a Fiona. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Eu sabia que existiam outras ogras por aí. Olha só, Giovana. Peguei e ela tá comendo, gente. Tá aqui, ó. Você é daqui de Joinville mesmo, Giovana? Sim, sou. Natural e emprestado. Natural. Nascido e criado. Uma salva de palmas para essa Joinvilleense natural. Uma das pessoas raras que nasceu em Joinville mesmo. É isso, gente. Ô, produção, bota aquela música lá pra nós. We are the champions. Isso. Giovana, o que você mais gosta de fazer? Segura ele, Capitão América, pra ele dar entrevista. Segura, Capitão. Giovana, o que você mais gosta de fazer? Nas horas vagas. Ih, amigo, sou estagiária, não tem hora vaga. Ai, quem vai morrer. Eu sou Giovana, sou a pessoa que pega os arcos todo santo dia. Eita, nós. Agora, só um pouquinho. Ô, Chapeuzinho, vamos deixar o banco aqui pra Bela Adormecida e pra Giovana dormir, por gentileza? Vai, fechem os olhinhos e durmam, tá, lindas? Dorme, filhinho do coração. Capitão América, o que é que tá acontecendo aqui, rapaz? Quem é esse menino? Você tava fugindo, peguei. Segurei ele, não deixei ele fugir. Por que que você tava fugindo, cara? Tava fugindo porque eu vim da Bahia pra trabalhar aqui e tô todo molhado. Você tem que salvar o menino, tem que soprar ele pra ele ser aquela, capitão. Isso aí, né? Isso tudo aqui, ó. Como é que é teu nome? Alan. Alan, faz quanto tempo que você tá aqui? Faz, vai fazer um ano já. Ah, então você já é nosso, rapaz. É. Já é nosso. Qual é o tipo de música que você gosta? Sertanejo. Qual sertanejo, mano? Gustavo Lima. Gustavo Lima. Vamos achar uma música do Gustavo Lima que você gosta, fala aí. Não. Fala, Maldini, pra vários amigos meus. Tá bom? Muito obrigado pra você. E fugiu o Alan, que ele perca o Zarcão. E assim nós encerramos o nosso Figuras do Zarcão com muita alegria. A edição especial Dia das Crianças. E agora tá na hora de ir embora, né? Não sei pra onde que a gente vai depois daqui, mas ó, hoje eu não vou sozinha, não. Bora, gente! Bora, bora que a gente tem que ir embora. Beijo! Até a próxima edição do Figuras do Zarcão. Fui! A Tami dando aquela mordida. Olha, arrasaram todos, viu, gente? Figuras do Zarcão é sempre muito bom de assistir. Semana que vem tem mais. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.